Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E hoje a gente já começa com o distílio de Carolina Herrera, que é esse distílio que está aí nos monitores atrás. E ele é um distílio sofisticadíssimo, porque esse é o DNA da marca Carolina Herrera. Ela é conhecida pelas camisas brancas impecáveis, as golas, os punhos, o caimento perfeito. Isso é uma maneira de dizer que ela prima pela perfeição, mas independente das camisas brancas, ela faz vestidos de festa suntuosos, com cara de rainha, de princesa. As saias também são saias fartas maravilhosas. Ela é luxuosa. E a gente começa hoje o programa com esse distílio. Depois, a SCA também participando do programa, para falar um pouquinho da qualidade do acabamento e de todo o material de primeira linha que você encontra na SCA. E eles primam por essa qualidade, pela perfeição nos detalhes e o acabamento final na sua casa. Via Vai, com um editorial super bonito, com peças maravilhosas que acabaram de chegar de Belo Horizonte. Muita coisa bonita, que daqui a pouco você confere com exclusividade no programa Dia da Moda. H. Olhos Prime também participando do programa. Hoje nós temos uma entrevista com o Dr. Clodo Mies, que realizou uma cirurgia específica. E aí, daqui a pouco, a gente vai estar falando sobre isso, sobre catarata no universo infantil. Vale a pena você ficar atento, porque é uma coisa que foi feita unicamente em Cascavel. E vale a pena você se informar, de repente você conhece ou tem alguém com um problema desse na família. É uma cirurgia com tecnologia de ponta, que daqui a pouco a gente vai estar falando no programa. Em seguida, nós temos o decílio de Jean Batista Valle, que vem com um decílio também maravilhoso. E o que encerra o nosso programa, Jorge Armani, é isso mesmo. Nós temos o decílio do verão 2016. Um decílio luxuoso, super bonito, que vale a pena você conferir para finalizar o programa. Mas a gente começa com esse decílio da Carolina Herrera, como eu falei para vocês. Mais uma vez ressaltando, Carolina é conhecida internacionalmente pelas camisas brancas, que ela faz um trabalho perfeito. Punho, golo, caimento, é uma coisa maravilhosa. Tanto que algumas celebridades, como Sharon Stone, por exemplo, já usou camisa branca e saia preta, que a princípio é uma roupa básica na entrega do Oscar. Mas era uma camisa branca, com uma gola maravilhosa, um tecido específico e uma saia preta de tafeta armada, luxuosa. As saias dela é outro capítulo à parte. E os vestidos de festa, que são super elaborados e muito bem cortados. E é isso que você confere com exclusividade no programa Via da Moda, o melhor da moda internacional, com a grife Carolina Herrera.